Olá pessoal, bem-vindos ao Resenhas da Bell, eu sou a Bell Silva e esse é o nosso canal de resenha. No vídeo de hoje eu venho apresentar para vocês o meu top 10, os meus 10 autores de livraria favorito. Então, vamos lá conferir? Olá pessoal, eu sou a Bell Silva, sejam bem-vindos ao meu canal. Para quem é novato, está chegando agora, eu fiz um vídeo falando sobre do que se trata o canal e eu vou deixar o link na descrição para você ir lá e saber um pouco mais sobre esse canal aqui. Esse canal é de livros de livraria e livros de banca e hoje eu vou apresentar os meus 10 autores favoritos de livraria. Como não podia ser diferente, o meu primeiro autor, o top top, o meu favorito de sempre de romance de livraria é a Sidney Sheldon. Foi com o Sheldon que eu descobri esse mundo de leitura, esse mundo de livros de romance policial, de mistério e de suspense que eu tanto amo, que é a minha literatura favorita. Então, se houver amanhã, é o meu livro favorito do Sheldon, mas eu amo Estranho no Espelho, eu amo Lembranças da Meia-Noite, eu amo Outro Lado da Meia-Noite, é Manhã, Tarde e Noite, Conte-me Seus Sonhos. Gente, é uma mega lista do Sidney que eu venho apresentar a qualquer hora para vocês, que eu amo a escrita dele, ele é o cara para escrever romances policiais, suspense, investigação e por ele eu amo tanto esse tipo de literatura. Depois do Sheldon, Nora Roberts. Nora Roberts é a minha autora favorita, eu costumo brincar que a Nora é o Sidney de saia, eu amo a escrita dela, eu amo a pegada de investigação de romance policial que ela tem de mistério e eu amo a construção dos livros da Nora porque eu nunca li e eu acho que eu não vou ler diálogos tão perfeitos nos livros dela. Ela cria personagens que são reais, são críveis ali, você acredita que são gente, que são humanos de tão real que é os diálogos dela. A escrita dessa mulher é fantástica. Outra autora fantástica, Tilly Colle. Tilly Colle também dispensa, gente, Tilly Colle dispensa comentário, Tilly Colle dispensa apresentação, a escrita dela é fantástica, eu não curto a série dela do EITS, que são MCs, são pesados, eu não gosto de MCs, mas eu amo Mil Beijos de Garoto, eu amo Desejo para Nós e tudo que a Tilly escreve tô tá na minha lista do celular que eu pretendo ler logo, logo e eu amo demais a escrita da Tilly, gente. É fabulosa a escrita dela. Outra autora queridíssima que amo, amo o jeito de escrever, amo o jeito que ela amaza a história, amo o jeito que ela conta a história, as partes dramáticas, a sensibilidade que ela coloca nos temas dela é Jenny Hervey. Eu amo a escrita da Jenny, gente, eu acho a escrita dela fantástica. Eu amo O Perigo de Conhecer e Amar. Lifers é maravilhoso, quem ainda não leu Lifers, leia Lifers. É maravilhoso o livro dela, logo, logo eu venho resenhar Lifers também. Mia Sherida, gente, Mia Sherida dispensa comentário também. Depois da Voz do Arqueiro, quem leu Voz do Arqueiro e não se apaixonou pela escrita da Mia, dificilmente não vai se apaixonar. Eu amo a Voz do Arqueiro, eu amo esse daqui, o Colecionador de Desejos, e eu amo Selvagem, gente. Eu tô aqui ansiosa pra chegar Selvagem, que eu comprei lançamento, o livro só vai ser na pré-venda. O livro só vai ser lançado em agosto, mas eu tô super ansiosa pra que chegue a Selvagem, pra que eu possa resenhar aqui pra vocês. Que é muito, muito bom. Kate Regnery, outra autora fantástica de livro... Fantástica a escrita dela também, é perfeita. São livros marcantes, livros intensos, com enredo bem construído, com temática boa. Eu amo esse daqui. Eu tenho o coração valente dela, que eu amo muito também. E tô louca pra um livro do Cotton, que eu vi já a capa da editora Charme, eu vi a capa do livro do Cotton, mas não tem data pra estrela, não tem data pra lançamento ainda. Eu amo demais a escrita da Kate. Gente, falar em top 10 e você não falar de Vickiland, pra mim não tô falando em top 10, né, gente? Eu amo a escrita da Vickiland, eu amo a parte de comédia da escrita da Vickiland. Os seus mocinhos são divertidos, as mocinhas são divertidas, são geralmente literaturas leves, que tem apenas um pouquinho de drama nos livros da Vickiland. E aqui na capa tem Penélope Arte também. As duas juntas, gente, são fantásticas, elas escrevem maravilhosamente bem, mas separadamente eu prefiro a Vickiland. Penélope Arte, como eu já tinha falado no vídeo antes, é outra autora fabulosa. Eu gosto da escrita da Penélope, eu gosto muito dela junto com a Vi. Ela separadamente, vou confessar que eu não curto muito, porque ela tem um lado dramático, a parte dos dramas dela é um pouco que me irrita. Mas outra hora eu venho falar só sobre ela, e eu venho falar o que nos livros da Penélope me irrita. Mas esse livro aqui eu amo. Esse eu amo demais, tem um cantinho no meu coração. Mas ela tá no meu top 10 pela parceria que ela tem com a Vi, que é fantástica, as duas juntas não são... Não tem como falar, as duas juntas são perfeitas. Brittany C. Cherry, o que falar da Brittany? A escrita da Brittany é fantástica. Tudo que eu li dela até agora eu adorei. O ar que ele respira, vergonha, Sr. Daniels. Tudo que eu li da Brittany até agora eu adorei a escrita dela. Os textos dela são emocionantes. Tem muito tema de recomeço, de reconstrução. Então, é muito boa a escrita dela. E pra finalizar o meu top 10, eu vou trazer uma autora que... Ela não é tão famosa ainda, ela não é tão bem conhecida ainda. Jill Yen. Eu amo a escrita da Jill, eu amo o jeito que ela escreve, a construção das histórias, os enredos. Ela traz um tema, sempre um tema... Ela traz sempre um tema forte, um tema marcante, mas ela traz uma pegada de humor. Então, é muito boa a escrita. Muito boa mesmo. Quem não conhece a escrita da Jill, vá conhecer. Leia esse livro, esse livro é fantástico, você vai gostar. Então, gente, é isso. Eu apresentei pra vocês os meus top 10, os meus autores de livraria favorito. E algumas pessoas meninas que já me conhecem, que estão aqui me seguindo no canal, vão achar estranho. Nessa lista não tá a Kate Evans, que é a autora do meu mocinho, do meu crush literário eterno, do meu amor literário do Remy. Eu gosto dos livros do Remy. Eu amo a trilogia real, os três livros do Remy, gente. Eu não consegui terminar nem a trilogia real inteira. Na trilogia do Remy, ela mandou super bem. Mas depois, eu acho que ela foi perdendo o padrão nos outros livros delas, e eu já não considero ela digna de um top 10. Tá? É uma autora que eu gosto muito, tá? Entre as minhas favoritas, sim, mas não no meu top 10. Então, é isso, gente. Eu vim apresentar os meus autores, os mais, mais ali, aqueles bambambãs, mesmo que não pode faltar na minha estante. Que sempre que eu vejo o livro deles, eu quero comprar. Se eu tiver grana pra comprar, eu quero ter. Se vocês gostaram... Gente, deu uma crise de tosse agora. Se vocês gostaram, dê o seu joinha, se inscreva no canal, ative o sininho pra notificações, pra sempre vocês souberem quando tem um livro novo aqui no canal. E, gente, comentem, comentem qual dessas autores. Vocês já leram algum desses autores? Vocês gostam de alguns autores? Quem aí conhece a escrita do Sheldon? Porque acho que é o primeiro autor que eu tô trazendo aqui. e já leu o Sheldon, conhece a escrita dele e gosta da escrita dele. Eu vou vir falar do Sheldon uma hora, só dele, só dos livros dele que eu li e da minha paixão pela escrita dele. Então, é isso, gente. Até o próximo vídeo, até a próxima resenha ou até o próximo vídeo de ti. Tchau! Tchau!